Que cabo é cabo, soldado é soldado, ok senhores? Não percam o limite, cabo manda e o soldado acabou. Esse é o exército que eu vi, quem não gostar, ele ser disciplinado, ele foi embora. Encerrando a presença de Silônia, o primeiro tenente Henderson, coordenador da Silônia. Tá de linda. Bora, guerreiro! Boa, soldado, se cair, levanta e vai de novo. Bora, larga a maca. Ah é, pode atirar a vítima assim, ô. Vamos matar o combatente. Bora, leva e sai de novo. Leva, esquerda, gargando. Vai, correndo! Caralho, lá vem um coronel ou você? Olha, tem uns cachorros. Essa comida tá padrão mesmo, hein? Essa comida tá padrão mesmo? Vai, vai, excelente. Hum, vai, 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 vai pra debaixo. Tá excelente, papai. Bota mais um pouquinho aí de pimentinha. É pimenta? Caralho, mas tá excelente, papai. Comida operacional, essa é a ração operacional, negão. Ih, tá porra, hein? Tá porra. Essa porra tá... Pode dar um rojo na barriga, velho. Hum, mas ainda não, tá quinto, tá... Bora, homer, homer, ratão do mar. Vai. Bora, papai. Não querido, não? Não chegou a porra, vamos. Vamos. Veta esse corpo, veta esse corpo. Bora, porra. Aqui é pra tu já mesmo, caralho. Vamos. 51, 51. Só 51, volta lá, filho de Deus. 50, calma. Pô, você perdeu a foto. Você perdeu a foto, né? O Zunzunzinho ali parece que não ia fazer, que não sei o quê. Vamos, vamos. De bração. 50,1? Aí, boa, pode. 7,6 pau. Desce mais, veta, aguarda aí. Isso. Fuzil 7,6 pau. Para, pau. Chega na hora, cara. Pode basilar, não. Toma aí, ó. Só o presente novo, ia, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.